eu alertei o partido para o risco de desequilíbrio nos apoios nas candidaturas proporcionais, não só do PT, mas dos possíveis aliados, o partido não considerou nada de anormal. Coloca como sendo uma posição minoritária minha, uma preocupação isolada, então as candidaturas devem correr da forma como vem ocorrendo. E eu considerei extremamente desequilibrada por parte do meu candidato majoritário, o Ayrton Dias, em favor da candidatura da sua esposa, que acho, inclusive, tem um nome próprio, tem as suas qualidades, não precisaria que o senador buscasse prefeitos que me apoiam para tirar uma parte dos vereadores ligados ao prefeito para encaminharem em favor da sua esposa. Eu considerei desleal, considerei desproporcional e compreendi que não teria forças para buscar a construção da minha eleição com o senador candidato a governador desconstruindo essa mesma reeleição. Eu resolvo, então, retirar a minha eleição e deixar o partido à vontade para conduzir a estratégia da campanha. O senhor chegou a conversar pessoalmente, o senhor e o senador Wellington Dias, a respeito deste caso específico em que ele estaria procurando, dentro de suas bases, apoio para a candidatura da esposa dele? Conversamos internamente várias vezes, tive, inclusive, conversas duras denunciando essa questão do prefeito, por exemplo, que ele nega, mas eu tive a informação do prefeito que pede o sigilo para não deixar numa situação difícil, quem sabe, com o próximo governador. Então, eu mantenho esse sigilo. E, por muitas pessoas, esse assunto não vinha a público. Então, em janeiro, eu publiquei o risco de desequilíbrio nas campanhas, uma carta onde eu colocava esse risco. É porque também eu não acho que as coisas devam ficar só internamente. Eu não poderia estar sendo sangrado lentamente e não via público. Então, eu estou dizendo para o público que estou saindo da campanha por considerar que não tenho forças para enfrentar a desconstrução que o senador vinha fazendo gradativamente da minha campanha. Esse ponto eu tenho que tornar público, porque as pessoas não podem compreender que eu estou me acovardando, que eu não estou querendo gastar do meu dinheiro que eu fiz em 2010, ou pouco que eu pude investir do meu próprio recurso. Então, não é esse o motivo. O motivo é que o senador sai em defesa da candidatura da sua esposa de uma maneira desproporcional à minha força. Eu entro numa disputa com qualquer outro deputado, por uma base, por um prefeito, por um vereador. Mas o meu candidato majoritário a governador não poderia estar minando e buscando esse apoio em favor de outro do mesmo partido. Então, por conta disso, eu estou retirando a minha campanha e colocando de público a real motivação para isso. Tem questões financeiras? Tem questões financeiras. E agora, nessas condições, eu teria que buscar um volume muito maior de recursos para contrapor, remar contra essa corrente. Prefiro manter a minha vida de pessoa física e de pessoa jurídica equilibrada e vou adiar o retorno à política para 2016, 2018. Saio da campanha, não saio da política. Esse problema foi localizado com o senhor ou é um problema que, por exemplo, o Assis Carvalho vai enfrentar ou está enfrentando também? Não, a forma como o Assis faz política é diferente da forma como eu faço. A relação dele com o Elton Dias é diferente da minha. Quem não quiser votar na região por algum motivo, ele sai como segunda pessoa do Elton. Ele vai sair como o último. Então, dentro da estratégia dele, não faz diferença a candidatura da região. E digo uma coisa, não saio pela região. O que não pode ter é o tipo de privilégio que o Elton Dias estava dando como candidato majoritário. Se ele não fosse candidato a nada e fosse um senador querendo eleger a esposa da deputada federal com o prestígio político dele, sim. Agora, como é que eu estou buscando eleger este mesmo governador e ele busca as minhas bases, um pedaço, um apoio para dar para a esposa? Aí, nesse campo, eu acho que aí ele foi desleal. Ele queria a mulher, por exemplo, em 2012, para que ela fosse candidata a prefeita de Teresina. O senhor acredita que é o mesmo problema ressurgindo? Em 2012, inclusive, em momentos iniciais, eu me coloquei até a favor, porque a região tinha o direito, como militante, de pleitear. Mas, quando passa a ter um aspecto de uma proteção, de um projeto maior de um grupo dentro do PT ou de um grupo familiar dentro do PT, aí eu recuei da minha posição e queria que nós discutíssemos de uma outra forma. Eu até busquei uma terceira chapa dentro do processo, nem um candidato do outro partido, nem a candidata região naquele momento. Vamos o partido buscar uma alternativa. Não fui vitorioso, tivemos um percentual pequeno de apoio nesse processo e, então, a coisa transcorreu dessa forma, que, inclusive, ele mesmo foi o candidato. Agora, eu digo para você, o que faz a oligarquia não é a relação de parentesco, a relação de sangue. O que faz a oligarquia é uma relação de benefício ou uma relação de privilégio ou uma relação de vantagens em relação a outros candidatos. Então, por esta relação de benefícios ou de privilégios, é que eu não terei nenhum benefício ou nenhum privilégio. Eu queria equidade, equilíbrio entre essas campanhas, inclusive para todo o Brasil. A questão de financiamento de campanha não é uma questão localizada, nesse momento, na candidatura do Jesus Rodrigues. É uma questão ampla que a sociedade precisa repensar. O financiamento das campanhas, cada dia mais, o poder econômico, ele ameaça a democracia. Cada dia mais, o poder econômico influencia no resultado das eleições e busca ingerência dentro dos mandatos e dentro das gestões. Então, o poder econômico, ele ameaça a democracia. O senhor, como bem disse, abriu mão em 2006 de uma candidatura. O seu nome era bem cotado. O senhor ocupava, naquele tempo, cargos importantes no governo do Estado. E conhece muito bem a estrutura do PT. Naquele ano de 2006, ou mesmo em 2010, O Wellington Dias, por exemplo, em 2010, o senhor acredita que ele teve a mesma postura de privilégio na candidatura proporcional da mulher dele para deputado estadual? Olha, eu acho que na campanha de 2006 foi uma estratégia de partido que eu concordei. Eu saí porque entendia que nós precisávamos concentrar nossas candidaturas para fazer parte de uma aliança muito ampla. Então, foi uma estratégia, a bem do partido, que eu concordei e que eu conduzi. Em 2010, eu ainda chamei a atenção de Antônio Neto, de Antônio José, sobre a questão de sermos vice ou não. Inclusive, aprovamos uma decisão de que a condição para aliança com o Wilson Martins seria a indicação do nosso vice. A condição sine qua non para apoio ao Wilson era nós indicarmos o vice. Isso foi aprovado em uma instância do PT. Mas eu não fui aos detalhes das candidaturas de deputado estadual. Mas havia algumas insatisfações e elas foram negociadas. A estratégia foi o PT a nível estadual não coliga com ninguém. Assim foi feito para buscar uma acomodação. Agora, em 2014, o partido novamente faz a opção por uma estratégia. A estratégia de que a candidatura de Rejane Dias é correta, a candidatura de Assis Carvalho é correta, a minha candidatura, pelo comportamento do líder maior, ela é descartável. Ela pode ser colocada de lado, porque se ele busca dos meus apoios em favor da candidatura de Rejane, então é porque ele, na verdade, não quer a possibilidade de construir a possibilidade de nós termos três. Porque, sendo eu uma voz dissonante, ou evitando que nós tivéssemos uma unanimidade burra, como diz Nelson Rodrigues, eu agora estou deixando o partido com unanimidade. Espero que ela seja inteligente. O que é a unanimidade inteligente? Um time de futebol jogando para ganhar a Copa do Mundo é uma unanimidade inteligente. Uma banda de música tocando uma boa música, ela é uma unanimidade inteligente. Eu espero que o partido encontre nessa minha saída a unanimidade inteligente para conduzir a estratégia do governador e conduzir a estratégia dos proporcionais. Bom, eu não tenho essa informação. O motivo principal que Nazareno coloca é a questão do financiamento público de campanha. Vocês esquecem, vou lembrar aqui, Antônio Neto é o segundo suplente da coligação. No acordo que nós fizemos de coligação, era para Antônio Neto estar no mandato tanto quanto Nazareno. O acordo foi mal feito, ficou meio frouxo e o Antônio Neto não veio exercer o mandato. Na minha saída, eu busquei Antônio Neto para ser candidato, busquei Nazareno para ser candidato, busquei Antônio José para ser candidato. Isso porque eu recomendei ao Wellington e à Regina que buscassem uma forma de eu sair causando menos prejuízos ao partido. Não deram ouvidos, entenderam que eu pudesse estar blefando, que eu não teria coragem de retirar a minha candidatura. Liguei de volta uma semana depois, existe prazo, eu não vou ficar fingindo de candidato e me escondendo mais do que além das cinzas. Então, quarta de cinza, quinta e sexta-feira é meu prazo. A informação vazou já na quinta-feira, eu antecipei para sair na sexta-feira. Os motivos do Nazareno, do Antônio Neto, do Antônio José e do Jesus não concorrerem em 2014, cada um tem um pouco do seu. Mas é possível que se busque aí uma identificação, uma conjunção, alguns pontos que unifiquem esses quatro nomes que não concorrem em 2014. Sou do PT, sou um deputado federal do PT, meu mandato se encerra em 31 de janeiro de 2015. Vou continuar buscando os motivos para que os petistas e as pessoas que votaram em mim tenham orgulho do meu mandato. Eu poderia ter tido a opção de fazer a minha campanha isolada, no chão, sem subir no palanque, e eu preferei não fazer assim. Eu prefiro me manter no PT, sou deputado federal até 31 de janeiro, sou fiel ao partido, sou fiel ao governo. Então, até 31 de janeiro, esta é a minha posição. A partir daí, é outra história. Aquela frase que diz assim, roupa suja a gente lava em casa, vírgula, é preciso a gente tomar cuidado com isso. É que nem aquela história que diz assim, briga de mal e de mulher não se mete a colher. Não, aí pode ter coisa que precisa vir a público e ser debatida. Então, eu estou vindo a público, colocar a minha posição, mas dizer que ela é uma posição tranquila, baseada em fatos. Espero que o partido conduza essa campanha da melhor maneira possível. De alguma maneira, o senhor vai estar em algum palanque ou percorrendo os municípios que hoje têm uma ligação mais forte com o senhor, falando por algum candidato, falando por algum projeto de Estado? Não, eu acho que o senador Wellington e o partido não podem me cobrar uma posição como essa. Eu devo ter uma posição muito discreta durante a campanha. Participarei de momentos que digam respeito institucionalmente ao meu mandato, às ações do meu mandato, que eu sou deputado até o dia 31 de janeiro. Então, essa questão de subir em outro palanque, de apoiar outros candidatos, isso não está colocado em questão, eu não estou colocando em nenhum momento isso. Sou do PT, vou continuar no PT até pelo menos 31 de janeiro. Eu sou um deputado do PT e vou honrar e ser fiel aos eleitores petistas que votaram em mim, porque gostam do PT e vão lá na prateleira do PT e escolhem entre aqueles candidatos o que ela quer dar o voto. Eu recebi esses votos. Não seria justo, da minha parte, buscar uma reeleição batendo, correndo por fora e na primeira oportunidade seguinte eu largar o partido e buscar outro partido. Não fiz isso esse ano e não pretendo fazer isso até o final do meu mandato.